Vamos cantar hinos de louvor ao Senhor, este povo destemido são discípulos de Jesus pelo mundo perseguido por levar a sua cruz e agora revestido com poder ao mundo sai, podes tu dizer também sou um dos tais? Você pode dizer isso? Amém? Estamos revestidos do poder do nome santo do Senhor, vamos cantar com muita alegria o hino de número 340 da nossa harpa cristã um povo forte, se você faz parte desse povo, declare agora, cante com mais força que você puder do seu corpo e tire essas palavras do seu coração para honra e glória do nome do Senhor Amém? Amém? Olha que história bonita. Olha que coisa linda. E o vento descebido. E o fogo do céu. O céu, o grande fogo. E você faz parte desse fogo. Agora, Senhor, declare. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destimido, são discípulos de Jesus. Pelo mundo recebido, vou levar a sua cruz. E agora, revestido, vou correr ao mundo. Esse é você. Podes tu dizer, também sou um dos tais. Cante pra ser, irmão. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não seja Deus, um dos tais. Vamos buscar o dom de Deus. O que te fará de todo lugar, te avisou no céu. Um Jesus maravilhoso, proclamando aos outros tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Você pode dizer isso? Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais. Outros tais, podes tu também dizer sou um dos tais. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Não valei muito mais vós do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que há vez de vestir, por que andais ansiosos? Olhar para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que havemos de comer, o que havemos de beber, ou com o que nos havemos de vestir, pois todas essas coisas que os gentios procuram. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o Deus que cuida de você, meu irmão. É o Deus que sabe do seu problema, da sua dificuldade, e que está velando por você. Você fica inquieto, ansioso, mas Deus já tem tudo preparado para você. Basta você esperar no Senhor, esperar no Senhor, que a sua vitória é certa. Nosso Deus é Pai, Ele não é um Deus só de uma criação, Ele é nosso Pai, Ele cuida de nós. Por isso nós vamos cantar o hino 193 da nossa harpa cristã, que diz, por que te abate a minha alma, e te comove-se perdendo a calma. Não tenhas medos, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Jesus virá o nosso socorro. Ele é o Deus que cuida de cada um de nós. A poder em suas palavras, meus irmãos. profetiza, profetiza as minhas palavras de vitória. Se tu me ama, a Deus suplica, e não recebe, confiando fica em suas promessas. Nosso Deus já disse que a vitória é sua, e a sua palavra não falhará. Nunca falhou e nem falhou e nem falhou. E falhei e fez pra te valer. Profetiza isso. Por que te abates, por que te abates, oh minha alma, e te comove-se perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede com você, meu irmão, por que te abates, oh minha alma, e te comove-se perdendo a calma. E olha, Jesus de todos os seus mãos, Deus me salva, e te abates, oh minha alma, e te comove-se perdendo a calma. E te comove-se perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, por que bem cedo Jesus virá. Aleluia. Terás em breve as flores finas do dia alegre da sua vida. Se o Cristo tarda, espera ainda, mais um pouquinho, e o verás. Por que te abates, oh minha alma, e te comove-se perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, por que bem cedo Jesus virá. Não tenhas medo, em Deus espera, por que bem cedo Jesus virá. Não vos inquerteis, o que há de comer, o que há de beber, como será resolvido nosso problema. Entreguemos na mão do Senhor, que é o que cuida de cada um de nós. E quando olhamos para as nossas vidas, até o presente dia, quanto que o Senhor já nos livrou, quanto que o Senhor já nos abençoou, nos deu o desejo do nosso coração. Por que te abates, ó minha alma, em ti comoques, pertenço a calma, não tenhas medo, em Deus espera. Glória a Deus, glória a Deus, Jesus virá. Glórias ao nome do Senhor, louvado é o nome santo do Senhor, meus irmãos. Em breve, o Senhor estará nas nuvens, chamando a sua igreja. Faça parte dessa festa gloriosa. Glórias ao nome santo do Senhor, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. 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 Em Apocalipse diz assim. Amém, conheço as tuas obras, tem nomes de que vives, e está morto. Se vigilante e confirma o restante, que está para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a hora, a que hora, sobre ti virei. Mas também tem em Sardes, algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo vestidas de... Dia de festa. Vamos cantar com o júbilo de glórias ao Senhor. Eu quero convidar a igreja para ficar em pé. Vamos ficar em pé, vamos dar glórias ao nome do Senhor. Glória, glória, aleluia, em meu nome eu virei Jesus chamar. Vamos dar glórias ao nome do Senhor. Glória, glória, aleluia, eu espero que Jesus vá te chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero que Jesus vá te chamar. Glória, 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 aleluia, em meu nome eu virei Jesus chamar. Glória, 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 aleluia, eu espero que Jesus vá te chamar. Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Ó que gozo mais um alma A nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclamar Entendemos Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero que Jesus falechá Que dia maravilhoso meus irmãos Glórias ao nome do Senhor Conheço as tuas obras Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar Aleluia Que tens muita força Entretanto guardaste a minha palavra E não negaste o meu nome Eis que fareis aos das sinagogas de Satanás Aos que se dizem judeus e não o são, mas mentam Eis que fareis que venham e adorem prostrado aos teus pés E saibam que eu te amo Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança Também eu te guardarei na hora da provação Que há de vir sobre o mundo inteiro Para cor a provas que habitam sobre a terra Veio sem demora Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa Ao que vencer eu te farei Coluna do tempo do meu Deus Todo jamais sairá Escreverei sobre ele o nome do meu Deus E o nome da cidade do meu Deus A nova Jerusalém Que desce do céu Da parte do meu Deus Glória, glória, glória E Jesus vai me chamar Glória a Deus Louvando seja o nome do Senhor Também a cidade santa A nova Jerusalém Que descia do céu Da parte de Deus Ataviada como noiva Adornada para o seu esposo Capítulo 22, verso 1 Então me mostrou o rio De Deus e do Cordeiro Os seus servos o servirão Contemplarão a sua face E na sua fronte está o nome dele Então já não haverá noite Nem precisam eles de luz de candeia Nem da luz do sol Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles E reinarão pelos séculos dos séculos Disse-me ainda Estas palavras são fiéis e verdadeiras O Senhor O Deus dos espíritos dos profetas Enviou o seu anjo Para mostrar aos seus servos As coisas que em breve Devem acontecer Eis que venho sem demora Bem-aventurado aquele Que guarda as palavras Da profecia deste livro Amém Glória a Deus Convido os irmãos Para se colocarem de pé Nós vamos fazer a Deus Mais uma oração Porque Que guarde o Senhor Como o Senhor É você Que shows Este é meu desejo, Senhor te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim, te dá louco, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vejo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o meu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim, te dá louco, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu viro só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o meu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vejo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o meu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vejo só pra ti, sempre que eu respirar. Todo a minha alma, eu vejo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acorde o meu querer em mim. E ver a minha alma, eu vejo só pra ti,licher� e mar ceremony. Amor, vem só pra ti, sempre que eu持ano. Eu saúdo a armada igreja do Pai Senhor. Em Jó 42, dois dias. Bem sei que tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser impedido. A Maria Júlia, com dois anos, a gente descobriu que ela estava com as plaquetas super baixas. E eu cheguei no hospital, né, acho que a primeira coisa, mãe pode ser meu sem mim. E pra gente, primeira filha, nosso presente maior de Deus, e assusta muito a gente. E pra honra, do lado de Deus, na primeira noite de 4 mil que ela foi internada, que o mínimo seria 140 mil, e ela com 4 mil, ela já subiu pra 45, e aí foi subindo, e em cinco dias a gente foi embora pra casa. Aí começou a luta, né, de tomar corticoide. Aí em sete meses eu grávida da Helena, teve outra recaída, voltamos pro hospital. Ficamos mais cinco dias, e foi aquela luta. Dos dois anos aos seis anos de idade, ela tomando corticoide. E um dia ela estava tirando sangue, e ela falava assim, Mãe, Jesus já me curou, mãe. Ela falava assim, ah, mas vamos tirar sanguinho, né, vamos ter certeza. E pra honra e glória no nome de Jesus, há um ano, nossa filha foi curada. Ela não toma mais nenhum remédio. E agradeço muito a Deus por essa bênção, que é a nossa filha, e a cura dela. Agradeço aos meus pais, que sempre tem me dado apoio, e a igreja também, em nome de Jesus. Quem você quer falar? Quer falar? Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Deus é poderoso, irmãos. Nós servimos ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ao Deus que abriu o mar vermelho, ao Deus que curou na Amanda Lepra, ao Deus que operou milagres e maravilhas no ministério de Jesus. É o mesmo Deus que está operando no meio do seu povo. Glorifique o seu nome, porque ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Vamos ouvir. Amém. Amém. As cantas das tuas glórias Aliçam os teus filhos Fortalecer as cantas das tuas glórias Aliçam os teus filhos Fortalecer as cantas das tuas glórias Fortalecer as cantas das tuas glórias Fortalecer as cantas das tuas glórias Amém. 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 E nasceu, deixou do céu a riqueza, e veio nos livrar, mas muitos não conseguem o mestre confiar. E nasceu, deixou do céu a riqueza, e veio nos livrar, mas muitos não conseguem o mestre confiar, mas muitos não conseguem o mestre confiar. E nasceu, deixou do céu a riqueza, e veio nos livrar, mas muitos não conseguem o mestre confiar. E nasceu, deixou do céu a riqueza, e veio nos livrar, mas muitos não conseguem o mestre confiar. E nasceu, deixou do céu a riqueza, e veio nos livrar, mas muitos não conseguem o mestre confiar. Amém? Queria ler uma palavra aqui em Apocalipse 91, que diz assim. Amém? 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 quase 10 horas, vamos passar e vamos deixar as nossas coisas. E, quando eu estou entrando ali na rua, eu senti um temor muito grande e eu comentei com o André, eu acho que é melhor você parar o carro aqui, porque ali na frente não é melhor não parar, não vai ser possível. E tinha uns caras olhando para a gente, em torno de uns 12, 12, 15 homens, e ali eu estava clamando ao nome do Senhor, porque o Espírito Santo estava me avisando que ia acontecer alguma coisa. E eu disse, Senhor, eu sou tua serva, aqui estão seus servos, são fiéis a ti, nós te servimos, nós trabalhamos na tua obra, nos guarda e nos protege. E, quando nós descemos do carro, o André foi abrir o portão e eu falei para ele, André, abre rápido, né? E os caras atravessaram a rua e eu falei assim, Senhor, cobre com teu sangue o meu esposo e eu no carro, ele no portão abrindo. E eles passaram encarando o André, passaram me encarando e eu corri para junto do meu esposo. Só que o André ainda não tinha percebido o que eu estava falando, é como se ele não tivesse entendido. Então, eu fiquei na porta, no galpão, ele voltou para o carro e eu falei, meu Deus, o André, ele não está entendendo. E aqueles homens foram de conto com o André, eu falei, vão matar meu esposo agora. Eu comecei a reclamar a Deus e eu disse, Senhor, nos cobre com teu sangue, guarda o meu esposo. E na hora que ele estava saindo do carro, aqueles homens tudo na direção dele, ele passou entre os homens, é como se eles desviassem do André. Eles foram desviando e o André passando e o Senhor nos protege. E eles ficaram em frente ao nosso carro, só que eu precisava sair, eu precisava ir embora para casa. E, de repente, o rapaz que a gente conhece, que mora ali próximo, ele nunca me abraçou, nunca abraçou meu esposo. Ele saiu bêbado, totalmente bêbado e começou a abraçar eu e minha esposa e abraçava forte nós dois. E ele falando, eu amo vocês, eu gosto de vocês. E é como se ele estava protegendo a gente, como se o Senhor tivesse usado aquele rapaz para ficar o tempo todo abraçando a gente, como se estivesse guardando. E ali eu comecei a passar mal, minha pressão foi caindo. E eu vi aqueles homens indo para o final da rua, porque eles sabiam que eu teria que voltar por ali. E ali eu comecei a aclamar a Deus e eu falei para o André, e eu estava passando muito mal, eu não tinha condição nem de ficar em pé. Eu falei para o André, você vai ficar aqui. Eu vou pegar o carro. E a hora que eu chegar com o carro aqui, você vai entrar. E aí eu peguei o carro, peguei o carro correndo, eles saíram de perto do nosso carro. Eu peguei o carro. Irmãos, eu não sei como eu dirigi, eu estava muito nervosa e eu costei o carro e eu falei para o meu esposo, e ele falou, e eu orando para terminar o final da rua, porque eu sabia que eles poderiam estar na outra ponta da rua para nos pegar. E eu falei, Senhor, nos cobre com o Teu sangue, nos faz invisível, nos esconde no Teu esconderijo, cobre com as Tuas asas. E quando nós estávamos saindo no final da rua, que eu temia o mal, mas estava confiante o Senhor, o Senhor nos livrou e nós fomos embora dali. Então, eu tenho muito a agradecer ao Senhor. Eu louvo a Deus, eu sei que o inimigo, ele não está contente com a nossa vida. Eu, de segunda-feira, nós fazemos um trabalho com o pastor Edu e o pastor Raílson, né, no Sindona, e eu fiz alguns pedidos, nos 12 pedidos, né, que foi feita a campanha, e eu eu tenho visto cada pedido sendo cumprido para a honra e glória do Senhor, e hoje foi mais um, e ontem outro. Então, eu louvo a Deus, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu não vou deixar de exaltar o meu Deus, eu não vou deixar nada parar o louvor e a adoração que eu tenho ao Senhor, irmãos. Então, se você está aqui, não perca o seu tempo, adora o Senhor Jesus Cristo, pois Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E eu louvo a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus. Está vendo aí, irmãos? Em todo momento, nós temos motivo. Claudete, amém? Querido Deus, mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua presença esta noite. Senhor, Tu conheces o nome, a necessidade, Tu és o médico por excelência. Nesse instante, Jesus, nós queremos Te pedir, vá em direção, Senhor, ao Teu filho e a Tua filha que se encontrem enferma. Senhor, repreendendo todo este mal. Essa epidemia, Senhor, que tem avassalado o nosso país, neste momento, Senhor, Tu tens o poder para agora, Senhor, nesse exato momento, cessar, Senhor, esta epidemia. Oh, Deus, estão sendo vitimados, Senhor, dizimados filhos, famílias, mas nós cremos no Teu poder. Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, nós queremos agora repreender todo o mal. Todo o mal seja repreendido. Estes irmãos que estão, Senhor, enfermos, visite cada um. Estas irmãs também, visite, Senhor, dando a Tua benção de saúde. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelo pastor agora. Querido Deus, nesta noite, Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua presença. Está aqui Teu filho e Tua filha. Pastor José Amaro, nosso pastor e irmã Claudete. Senhor, há muitos anos atrás, este casal adentrou, Senhor, numa igreja onde recebeu, Senhor, as bênçãos da Tua parte. Senhor, estão caminhando há muitos anos, Senhor. Tu sabes quantas lágrimas Teus filhos têm derramado, mas as vitórias têm sido maiores na vida deste casal. Deus, nesta noite, nós queremos te pedir a benção, pastor José Amaro, a sua esposa e irmã Claudete, Senhor, que hoje estão comemorando mais um ano de uma feliz união conjugal. Continua com os Teus filhos, dando saúde, fortalecendo, para que eles possam continuar Te servindo com alegria de coração, como até aqui tem Te servido. Abençoa a família, os filhos, os netos, Senhor, enfim, dá graça aos Teus servos. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Apresentar a Ti, ó Deus, Te ofertar em louvor, Me entregar, Me derramar os Teus planos, Confir, Tu possas achar em mim a voz, Que deseja ouvir, Sobre ao vestido, Abri os céus, Enche o Teu Coração, Ser reconhecido, Andado por transformação, Confuado pelo povo, Afinado pelo Senhor, Amém todos os Teus rios, Para vim e para a morte, E o povo, andai com Deus. O Senhor conhece os que são seus Ouve a voz sincera de um adorador Me separou e marcou O Teu altar para servir Quero me apresentar a Ti, ó Deus Proventar em louvor Me entregar e derrubar os Teus planos O que possas achar em mim A voz que deseja ouvir Toca o Espírito, abre o céu E enche o Teu coração Te reclorecendo Mandado por transformação Mudado pelo povo Habilitado pela ação Só que todos os meus meus Camino para a morte O Senhor conhece os que são seus Ouve a voz sincera de um adorador Me separou e marcou No Seu altar para servir O Senhor conhece os que são seus Ouve a voz sincera de um adorador Me separou e marcou No Seu altar para servir O Senhor conhece os que são seus O Senhor conhece os que são seus Ouve a voz sincera de um adorador Me separou e marcou No Seu altar para servir 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 Glória a Deus! Cantarei, cantarei, santo, santo, ao meu Salvador, meu Deus e Rei, cantarei, santo, santo, ao vosso Senhor. E o que no trono está, eu cantarei, e somente a Ele o meu vovô entregarei. Ao que era, é e há de vir, em Seu trono adorarei, pra sempre, pra sempre. Os anjos cantam em adoração, cantemos, santo, santo. Nós somos Teus filhos e temos a Tua unção, cantemos. Santo, 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 ao Cordeiro que no trono está, eu cantarei. E somente a Ele o meu vovô entregarei. Ao que era, é e há de vir, em Seu trono adorarei. Pra sempre, pra sempre. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, santo. Santo, santo. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo. Santo, santo, santo. Ao que era, é e há de vir, em Seu trono adorarei. Pra sempre, pra sempre. Santo, santo. Santo, santo. Santo, 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 Santo Paz do Senhor, igreja É sempre um prazer imenso estar na casa E na presença do Senhor Para louvar e engrandecer a Ele Porque por mais que nós façamos isso Todos os dias ainda estaremos em dívida Para com o nosso Deus Que salvou as nossas vidas Convido a igreja a abrir as vossas bíblias No livro do profeta Ezequiel Capítulo de número 16 Livro do profeta Ezequiel Capítulo de número 16 Vamos ler do verso 1 até o verso 8 Ezequiel 16 de 1 a 8 Todos acharam, amém? Diz assim E veio a minha palavra do Senhor dizendo Filho do homem Faze conhecer a Jerusalém As suas abominações E dize Assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém A tua origem e o teu nascimento Procedem da terra dos cananeus Teu pai era morreu E a tua mãe é teia E quanto ao teu nascimento No dia em que nasceste Não te foi cortado o umbigo Nem foste lavada com água Para a tua purificação Nem tampouco foste esfregada com sal Nem envolta em faixas Não se compadeceu de ti Olho algum Para te fazer alguma destas coisas Compadecido de ti Antes Foste lançada em pleno campo Pelo nojo da tua alma No dia em que tu nasceste E Passando eu por ti Vite Manchada do teu sangue E disse-te Ainda que estás no teu sangue Vive Sim Disse-te Ainda que estás no teu sangue Vive E te fiz multiplicar Como o renovo do campo E cresceste E te agradeceste E alcançaste Grande formosura Avontaram os seios E cresceu o teu cabelo Mas estavas nua E descoberta E Passando eu por ti Vite E eis que o teu tempo Era tempo De amores E estendi sobre ti A orelha do meu manto E cobri a tua nudez E dei-te juramento E entrei em conserto contigo Diz o Senhor Diz o Senhor Jeová E tu Ficaste Sendo Minha Amém É muito interessante Quando Nós Atentamos Atentamos para Aquilo que a Bíblia Expõe Através Das suas Muitas figuras De linguagem Dentre elas Uma Que é utilizada É a metáfora E aqui nós Encontramos Uma metáfora Muito linda Por sinal Porque É Deus Chamando a atenção De Jerusalém Através desta metáfora Que nós acabamos de ler Em Ezequiel Capítulo 16 Mas que também Serve para a igreja Nos dias de hoje Aliás Este é um cuidado Que devemos ter Principalmente Quando lemos O Velho Testamento Para não confundirmos Quando Deus fala Única E especificamente Com Israel E quando A palavra Que Deus fala Para Israel Também serve Para a igreja Neste caso Podemos Concluir Que Além de ser Uma palavra Direcionada Para Israel Ela é também Direcionada Para a igreja Ela é também Direcionada Para as nossas vidas Porque Ela conta Uma história De amor Ela conta Uma história De misericórdia Ela conta Uma história De compadecimento De alguém Que estende a mão Ela nos remete A algo Tão lindo Na vida do ser humano Há um momento Tão maravilhoso Na vida do ser humano Que é o nascimento De uma criança Nós Que acompanhamos O crescimento Da igreja Só Nesses poucos anos Que eu estou aqui Em Osasco Eu já vi O pastor José Amaro Apresentar Muitas e muitas Crianças Talvez Talvez se perguntassem O pastor Gesimar Quantas crianças Ele trouxe ao mundo Ele perderia a conta Talvez não saberia Informar-nos Nessa noite Porque é um momento Sublime É um momento Maravilhoso De repente De repente O casal Tem os seus planos Casam-se E Deus abençoa A vida do casal Com o filho E é um momento Único Na vida do casal E Deus Toma Este Acontecimento Tão importante O nascimento De um ser humano O nascimento De uma pessoa Alguém Vindo ao mundo E Deus Exemplifica isso Metaforicamente Falando Através Desse trecho Que nós lemos Comparando Israel A um bebê Que veio ao mundo Comparando Israel A uma criança Que nasceu E eu não vou Ficar me atendo A Israel Mas eu quero já Contextualizar Para as nossas vidas Para a igreja Deus Compara O nascimento Com a situação De algumas pessoas De alguns seres humanos Ora Esse Momento Do nascimento Como eu disse Tão lindo Tão importante Na vida do ser humano Ele tem um Um ato Que Além de ser importante Cientificamente Ele é um ato Simbolicamente Também Bonito Quando um bebê Nasce É preciso Que Eu já não sei Depois pergunte Pastor Gismar O tempo que se leva Para isso Mas o fato É que Quando o bebê Nasce Tem que se cortar O cordão Umbilical E como eu disse Além disso Ser um ato Científico Ele traz Um simbolismo Bonito Também Porque quando Hoje O doutor Corta O cordão Umbilical Do bebê Que acabou De nascer É como se Com este ato Estivesse dizendo Mais um ser humano Mais uma vida Uma pessoa Que está Entre nós Alguém que veio Estar entre nós Para a felicidade Do casal Para a felicidade Dos seus familiares E é por isso Que nós Apresentamos Os bebês E as nossas orações Nós dizemos Senhor Só tu sabes O que vai ser Desta vida E Deus Usa este ato Aqui Nestes versos Que nós lemos E Deus Mostra Uma situação De crueldade Que diz que Quando nasceu Simbolicamente Falando Deus disse Olha Quando você Nasceu Não Não teve Ninguém Para cortar O seu cordão Umbilical Ao contrário As pessoas Passavam por você E sentiam Nojo As pessoas Passavam por você E não queriam Chegar perto De você E havia Um preconceito Que talvez Aí originou Um preconceito Em todo mundo Na sociedade Até atual Podemos dizer Partindo do ponto De vista Histórico Que se acompanharmos A evolução Do movimento Feminista Até Um dia desse Aí As mulheres Não votavam Lá Quando uma mulher Nascia Havia Uma rejeição Quando um casal Tinha só filhas Mulheres Era considerado Como um casal Amaldiçoado Então aqui Se trata De uma mulher Que nasceu Uma criança Do sexo feminino Que nasceu E Deus disse Olha Não houve Ninguém Quando você Nasceu Não houve Ninguém Para cortar O seu cordão Umbilical Como se Deus estivesse Dizendo assim Ninguém Festejou O teu nascimento Ninguém Ficou contente Com o teu nascimento Você foi rejeitada Você foi desprezada Você não trouxe A alegria Com o seu nascimento Mas aí Deus Se mostra Na metáfora E ele diz Assim Passando Eu por ti Passando Eu por você Mesmo que você Estivesse No teu sangue Manchada de sangue Recém-nascido Abandonado Sem ninguém Cortado Seu cordão Umbilical Eu passando Eu passando Por ti E vi a situação Em que você Estava Condenado A morte Mas eu disse Assim Mesmo apesar Do teu Sofrimento Do teu Ferimento Eu disse Vive 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 Ei Isso não te remete A você pensar Na sua situação Espiritual Quando você se encontrou Com Jesus Será que o mundo Não olhava pra você E não dizia a mesma coisa Pra esse Não tem mais jeito Será que o mundo Não olhava pra você E dizia assim Pra você Você é desprezível Você não faz diferença Pra ninguém Você vai morrer Nessa sua vida De miséria De pecado Que você está vivendo Você vai morrer Mas aí Deus diz Mas eu passei por você Aleluia A gente sempre diz assim Eu vou ao encontro de Deus Aqui Deus está dizendo o contrário Aleluia Deus está dizendo assim Olha naquele momento Que ninguém dava nada Por você Naquele momento Que você se sentia Humilhado Desprezado Naquele momento Que as pessoas Até sentiam Nojo de você Eu passei Por você E disse Olha Ainda que esta situação Para os outros Parece Que não tem mais jeito Eu digo Vive Eu digo Vive E nós vivemos Em Cristo Aleluia É por isso Que a gente tem Vontade de cantar De louvar É por isso Que o maestro Chega aqui Diz assim Vamos cantar Vamos louvar Vamos ficar em pé Porque nós estamos Vivos Na presença Do Senhor Olha que coisa linda Irmãos Olha que coisa linda Você Imagina a sua vida Você lá Perdido Prestes a morrer Espiritualmente Condenado A morte Condenado Ao pecado Condenado Ao inferno Aí vem Deus Jesus vem Passando por você Não sei o que estou dizendo Está escrito aqui Passando eu por ti Eu vi você Aleluia Jesus passou por mim E me viu Jesus passou por você E te viu Ei Pare Medite só um pouquinho Em um minutinho Como era a sua vida Quando Jesus passou por você Como era a sua situação Quando Jesus passou por você Passando eu por ti Eu disse Vive Vive E a criança viveu A criança viveu A história continua Vite manchada do teu sangue E disse Ainda que estás no teu sangue Verso 6 Vive Sim Diste Ainda que estás no teu sangue Vive Então espiritualmente falando Seria O dia Do novo nascimento Para a nossa vida espiritual E o próprio Deus Cortou o cordão umbilical E disse Vive 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 para ser feliz Vive para me adorar Vive para me servir Aleluia Vive Só que a vida espiritual Está igualzinha A vida que Desta pessoa Da metáfora Porque as vezes As pessoas Vêm para o evangelho Achando que Tudo vai ser fácil Achando que Não vai ter mais problema Achando que Deus Talvez fosse O gênio Da lâmpada Que da Da minha época Um desenho que tinha Da minha época E da época do pastor Elias O maestro Um desenho Chamado Shazam Que o sujeito Esfregava Tem mais gente Que eu Assistiu o desenho Esfregava a lâmpada Assim saia o gênio E falava Qual é o seu desejo Tem gente que trata Deus assim O gênio da lâmpada Achando que ele está Prestes A fazer todos os desejos E atender Todos Não As irmãs Acho que cantam Um louvor Que dizem assim E se Deus Não responder E se Deus Não atender Você vai questionar Ou vai adorar Essa é a pergunta Questiona Ou adora Na cena Aqui A menina Cresceu Tornou-se Mulher Bonita Formosa Mas com uma Vida Desregrada Com uma Vida Ruim Com uma Vida Que não servia De exemplo Para ninguém E aí Mais uma vez O personagem Que simboliza Deus Encontra Com esta pessoa E diz assim Verso 7 E te fiz multiplicar Como o renovo Do campo Cresceste Engrandeceste Alcançaste Grande formosura Verso 8 No final do versete Diz assim Mas estavas Nua E descoberta E passando Eu por ti Novamente Vinte E eis Que o teu tempo Era tempo De amores Então Quando se diz Descoberta E nua Trazendo Para a vida Espiritual Significa Estar Totalmente Vulnerável Ao pecado Significa Estar Totalmente Sem a Presença De Deus Na vida Porque a gente Diz assim Senhor Reveste Nos Da tua Presença Então Olha só Situação Difícil Situação Complicada E aí Novamente Passa Aquela Pessoa Quando todos Olhavam Podiam dizer Não Olha aí Era melhor Não ter Nascido Era melhor Não ter Cortado O cordão Umbilical Era melhor Ter deixado Morrer Porque cresceu E virou Isso aí Virou Isso aí Só que Deus Ele enxerga Diferente Dos homens Graças a Deus Por isso Porque isso Simboliza Queridos Na nossa Caminhada Espiritual Como eu estava Dizendo Às vezes As pessoas Vêm na igreja E querem Bênçãos Imediatas Às vezes As pessoas Vêm para a igreja E não alcançam Aquilo que querem Se decepcionam Com as pessoas E vai esfriando O evangelho Se esquecendo Que a igreja É composta De seres humanos Esquecendo Que esses seres humanos Não são perfeitos Buscam a perfeição Para estar Com Cristo Eternamente Para aí sim A total perfeição E se decepcionam Com as pessoas Se decepcionam Com a igreja Vão se afastando Vão se distanciando Vai se enfraquecendo E fica Numa situação Como esta Espiritualmente falando Despido Na presença De Deus E aí Novamente Reparem que Quando Deus Diz aqui Ele passa Por esta pessoa De novo É sempre Vindo dele É aquele momento Que a gente Ou que alguns Dizem Olha Estou sem força Não tenho força Se quer Para Me levantar Não tenho força Se quer Para fazer Uma oração Não tenho força Se quer Para ir Para a igreja Não tenho força Se quer Para ler A bíblia Não tenho força Para nada E pode ser Que algum ser humano Olha Então é tempo De Cortar você De vez É tempo De Afastar você De vez Aí Deus Vence Se não Passando Passando Eu por ti De novo Aleluia Eu acho linda Essa parte Passando Eu por ti Eu vi-te E o seu tempo Mesmo que você Está totalmente Despido Mesmo que você Não está com a sua vida Como deveria estar Mesmo que você Não está seguindo Como deveria seguir Mesmo que você Não está fazendo O que deveria fazer Passando Eu por ti E vi que Não é tempo De castigo Não é tempo De morte Não é tempo De punição É tempo De amores Na tua vida Vai entender O amor de Deus Vai entender O amor de Deus Na nossa vida Não dá para entender Porque ele pega Alguém Totalmente Caído Desviado Afastado Como era o meu caso Que as que fizeram Até uma música Para mim Falando Jeremias Maconheiro Sem vergonha Era assim Que eu estava Fui criado Na igreja Mas com 16 anos Eu estava assim Na situação Desta mulher Totalmente Afastado Paldinha Nas drogas No mundo Só que Jesus passou Por mim Aleluia Jesus passou Por mim O teu tempo É tempo De amores Vem Eu fui Aí eu fui Aleluia Quantos aqui Que já sentiram Jesus passando Pela sua vida Salvando você Perdoando você Resgatando você Aleluia Deus está passando Por você Hoje Jesus está passando Por você Hoje Ele está passando Na sua vida Hoje Querido Ainda que as pessoas Olhem para você E digam Não tem mais jeito Ainda que as pessoas Olhem para você E digam Você Nem Deus Dá jeito na sua vida É mentira Deus dá sim Ainda que Olhem para você E digam Que você é um zero A esquerda Negativo Ainda que esteja Dando tudo errado Na sua vida Ainda que você Tenha dito Para você mesmo Que essa seria A última chance A última oportunidade Para você Ouvir alguma coisa Que mudasse Alguma situação Ainda Que as pessoas Olhem para você E digam Merece punição Merece castigo Jesus passa por você Nesta noite Jesus passa por você Nesta noite E diz Olha Eu olho Eu olho como Ninguém olha Eu vejo Que ninguém vê E eu olho Para a sua alma Eu olho Para a sua vida E digo Ainda é tempo De amores Na sua vida É tempo De amores É tempo De você Ser alcançado Pela graça Do Senhor Jesus É tempo De você Ser alcançado Pela presença Do Senhor Você veio Até aqui Você deu O passo Você veio Até aqui E em Estando Aqui Agora É a vez De Jesus Ele está Passando Por você Aleluia Ele está Passando Por você Agora Aleluia Ele está Passando Por você Agora E ele conhece A tua vida Ele conhece A tua dor Ele conhece O teu sofrimento Ele conhece A tua alma Ele conhece A tua sinceridade Ele conhece O teu louvor Ele conhece A tua voz Aleluia A tua voz É inconfundível Deus sabe O timbre Da sua voz Deus sabe O seu DNA Deus sabe A sua vida Deus sabe O que aconteceu Com você Ontem Deus sabe O que aconteceu Com você Hoje Deus sabe O que vai Acontecer Com você Amanhã Ele está Passando Na sua vida Agora Ele está Passando Pertinho De você E dizendo Hoje É tempo De amores Na sua vida Se você Não tem Jesus Como teu Salvador Ele está Passando Aí pertinho De você Agora Querido Agora Agora E Ele Quer salvar Você Onde tem Alguém Que ainda Não tem Jesus Como salvador E que Sente Que Jesus Está Passando Por você Dê um Sinal Levantando A sua Mão Dê o Passo Agora Para Jesus Ele Está Passando Pela Sua Vida Está Passando Por você Ele Está Passando E dizendo Eu conheço A tua Situação Eu sei Da tua Vida Eu sei Do teu Problema Mas hoje Eu digo A você É tempo De amores Na sua Vida Vai entender Esse mistério Vai entender Essa grandiosidade Eu não entendo Também Mas uma coisa Eu sei Eu sinto A presença Do Senhor Uma coisa Eu digo Para você Foi lindo Quando Jesus Passou Por mim Foi lindo E aí Eu digo Para você Pode perguntar Aqui Para qualquer Um dos músicos Dos coristas Dos maestros Dos pastores De todos Que estão Aqui Pergunte Para qualquer Um Que está Aqui Inclusive Para a irmã Santina Hoje Ela não Está Aqui Né Mas Pergunte Para a irmã Santina Ela vai Dizer Jesus É lindo E eu digo É lindo Mesmo E quando Ele Passou Quando Ele Passou Pela Minha Vida Foi lindo Quando Ele Passou Pela Sua vida Foi lindo É tempo De amores Não é tempo Não De perdição Não é tempo De castigo Não É tempo De amores O cordão Umbilical Já foi cortado Aquilo Que te amarrava Uma vida De desgraça Foi cortado Tem alguém Que deseja Receber Jesus Como salvador Dê um sinal Que nós vamos Orar Por você Levante A sua mão Se você Quer aceitar Jesus Como salvador Tem uma mão Levantada Ali Glória a Deus Pode vir Aqui Nós vamos Orar Por você Uma chance Igual A essa Talvez Eu não Tenha Mar Quem sabe Você também Está dizendo Assim Olha Minha vida Também Eu estava Servindo a Deus Mas agora Alguma coisa Aconteceu Ei É tempo De amores Na sua vida Pode vir Também A igreja Coloca em pé Por favor Pode vir Pode vir Também Venha Também Glória a Deus É tempo De amores É tempo De perdão É tempo De restauração Aleluia Glória a Deus Aleluia Se tiver Que humilhar O meu Espírito Assim O farei Me dá Mais uma chance Deus te dá Mais uma chance Hoje Agora Aleluia Venha nascer Do Espírito De Deus Aleluia Ele está passando Por você Nós estamos Nós estamos aguardando Aqui Pode vir Pode vir Quem sabe Você se sente Afastado Fraco Agora é o momento Saia do seu lugar Jesus está passando Passando Na sua vida É tempo De amores Para você Hoje Aleluia Eu quero Nascer Do teu Espírito Não há mais Ninguém Eu quero Matar Minha Carne Fazer Tua Vontade Glória a Deus Que a Minha Vida Seja Tua Vida Jesus Aleluia Nós vamos Orar Por essas Pessoas Porque Jesus Passa Uma hora Ele vai Passar E aí vai ser Para acontecer O que foi cantado Aqui nessa noite Ele vai passar Para levar A igreja Para sempre Oremos Senhor Muito obrigado Por essas Que o Senhor Que o Senhor Conhece Que o Senhor Sabe E que o Senhor Chamou nesta noite Com tua voz De amor Que o Senhor Que o Senhor Olhou para elas E disse É tempo de amores É tempo de perdão É tempo de libertação É tempo de restauração E eu te peço Senhor Perdoa os seus pecados Escreva os seus nomes No livro Da vida Senhor E que a partir Deste momento Eles sintam Que o Senhor Estará com eles Em todo o tempo E que eles Pelos olhos Da fé Observem que o Senhor Caminha ao lado Deles Em todo o tempo E quando eles Enxergarem Pelos olhos Da fé Que só há Um par de pegadas Que eles Tenham a certeza Que neste momento O Senhor Os carrega No colo Como o Pai Carrega o Filho Conduz Senhor A tua presença Abençoa aqueles Que Não vieram Mas que aí Em seus lugares Também estão Com o mesmo desejo Que eles sintam Também Esta necessidade De estarem Na tua presença Continua abençoando Teu povo A tua igreja Continua passando Por nós Que nós queremos Continuar te adorando Te bendizendo E enaltecendo Teu nome Tudo isso Nós oramos Jesus Em teu nome Para tua glória Pois tu vives E reina Para todos Sempre Amém Vocês podem ir Ao lado Ali Que eles vão Amor O nome de vocês Deus abençoe Deus abençoe A igreja Pode sentar Graças a Deus Meus irmãos Por esta Tão bela palavra Que nós Ouvimos Aqui nesta noite Guarde consigo Esta palavra De Deus Era a nossa Situação Era esta Mas o Senhor Pelo seu Grande amor Nos salvou Nos libertou E aqui estamos Nosso trabalho Monsé Como sempre Amanhã Segunda-feira A partir das Oito e meia As oito horas Começa o trabalho De oração E jejum Terça-feira Aquele grandioso Culto de oração E meditação Na palavra de Deus Sexta-feira Já é A nossa Vigília Sexta-feira É a nossa Vigília A partir das Vinte e três horas Os irmãos Que gostam De orar E podem orar Porque as vezes Gostam Eu gosto de orar Mas Eu não tenho Condição De ficar mais Ficar Orando Uma noite Toda Meu joelho Por causa das cirurgias Três cirurgias Na coluna Que eu fiz Isso aí Realmente Não me dá Condição De fazer isso Já fiz muito Muitos anos Fiquei aqui Na Vigília Mas agora Eu fico só Agora um pouquinho Porque não dá Para ficar Muito tempo Ajoelhado Mas os irmãos Continuem orando Nesta Vigília Buscando a Deus Porque vale a pena Enquanto você pode Dobrar o seu joelho Faça isso Venha para a oração Venha buscar a Deus E sábado Já é a Santa Ceia Do Senhor Amanhã Amanhã à noite É reunião Dos nossos diáconos Pastor Gismar Estará aí Dando uma palavra Para os nossos irmãos Vale a pena Vocês estarem aí Nossos irmãos diáconos Cooperadores Podem vir à noite Ouviram a palavra De preparo Que isso é muito importante É muito bom Irmãos O trabalho do diáconos É um trabalho lindo Maravilhoso É bom Que você venha Porque você vai aprender mais E Amanhã à tarde Nós temos também O trabalho Aqui Um trabalho importante É às 14 horas É o aniversário A nossa irmã Norina Nossa Dirigente do ciclo de oração É bom que todas as irmãs Estejam aqui Para Juntos Nós agradecemos a Deus Pela vida Da nossa irmã Não sei se ela está aqui hoje Acho que não Está Lá Muito bem Ainda escondidinha ali Glória a Deus Mas amanhã Você precisa estar aqui Manorina Viu? Muito bem E assim o trabalho E assim o trabalho segue Não se esqueça Que sábado É a ceia do Senhor Glória a Deus Aqui A esposa Do nosso irmão André Ela está pedindo Oração Por ele Ele está Completando Mais um ano De vida Diz ela Que é o melhor Esposo do mundo É A esposa Pode dizer isso E se é É que tem algumas Que a esposa Por isso quando vamos Separar alguém Para diácono Presbítero O pastor O presidente Nosso pastor Exige uma carta Da esposa E já teve alguns Que a esposa Não deu Porque Não pode mentir Se o camarada Por tanto tempo Não agrada a esposa Quando chega na hora De ele receber A benção Lá do ministério Aí pede-se uma carta E ela diz Não Agora é a hora De eu me vingar Agora você vai Você não vai Para o ministério Não E quantas Tem Tem feito assim Muito bem Nós vamos Ficar de pé Irmão Vamos agradecer A Deus Por esse culto Abençoado Que tivemos Olha irmãos Os irmãos Que não acertaram Ainda A sua contribuição Com a humanidade Procure acertar Porque olha Nós temos Uma cota aqui Que foi Afirmado Foi firmado Isso No nosso Na nossa reunião De obreiros E eu disse Para o irmão Luiz Se não Completar Eu completo Do meu bolso E até O mês passado Parece que não precisou Mas esse mês Aqui o negócio Está Mas eu sei Que tem muito Homem de Deus Aqui de dinheiro Abençoado Que Deus tenha Abençoado Não vai deixar Eu tirar dinheiro Do meu Dinheirinho Para pagar Isso aí Eu contribuo Com a minha Parte Já Não é possível Que vocês vão Deixar acontecer Isso Não acredito Esse povo Bondoso Maravilhoso Que tem aqui A começar Lá da porta Até Aqui o púlpito Aquele que não Contribuiu ainda Eu Luiz Que não contribuiu Vai contribuir Hoje Vai te entregar O cheque Hoje Vai sair daqui Abençoado Porque Realmente Irmãos Nossa cota É 3.500 reais Para uma igreja dessa Não é nada Certo Não há necessidade De Deus Mas se acontecer A minha palavra Está de pé Porque eu tenho Só uma palavra Só É uma só Pode cobrar Que eu dou Mas Eu creio Que esse povo Não vai deixar Acontecer isso não Amém Oremos Irmão Fernando Te adoramos Senhor Na grandeza E na beleza Da tua santidade Senhor Agradecido Nesta noite Senhor Pela tua palavra Senhor Agradecido Senhor Pelo que o Senhor Nos proporcionou Senhor De estarmos aqui Adorando Senhor A ti Que é digno De receber Honra Glória Louvor E sacrifício Senhor Deus Deus de poder Santo e querido Nós te louvamos Pelas almas Que aqui Aceitaram a ti Como único E suficiente Salvador Senhor Deus de poder E te pedimos Na posição De dependente De ti Pai Dai-nos Senhor Uma semana Abençoada Pai Que aonde Colocarmos A planta Do nosso pé Pai Aonde Colocarmos A palma Da nossa mão Possa prosperar Para a glória Para a glória Terça-feira Terça-feira Estarmos Estarmos Louvando E glorificando O teu santo E bendito nome É no nome Do teu filho Amado Jesus Que nós Já te agradecemos Certo da vitória Senhor Que vamos ter Aquela semana Abençoada Por ti Pai No nome De Jesus Amém E amém Estenda as vossas mãos Que o grande amor De Deus A graça E a paz Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo A comunhão E as consolações Do teu santo espírito Seja na vida De cada um De nós Dos nossos amigos Nossos vizinhos Dos nossos parentes E todos digam Amém Vamos em paz Em nome de Jesus